Desculpa chamar a atenção de vocês assim, mas a gente queria agradecer a todo mundo por ter vindo. A gente queria dizer que hoje a gente está aqui com as pessoas mais importantes da nossa vida. A gente está com os bisos, a Cunha Voz, sou eu, meu marido e agora o nosso filho. Então eu queria muito, muito, muito de coração agradecer a cada um que veio. A gente tem padrinhos do nosso cruzamento, a gente tem família, a gente tem amigos de todos os lados. A gente conhece a gente há 20, há 2 anos, há 1 ano. Enfim, eu queria dizer que se vocês estão aqui é porque vocês estão muito, muito luchos e rádio com a gente. E estar longe não é fácil, não é nada, nada fácil. Esse bebê lá não vai ser fácil, distante de vocês. De tudo, tudo, tudo que a gente aprendeu e trouxe até aqui, com o caso que a gente pôde aprender com cada um de vocês. Eu queria muito, muito agradecer por todos vocês estarem aqui hoje. Meu nome, nome do Bruninho, que não é Bruninho Júnior. Ainda não é! Calma que a regista sou eu. Dê o nome correto. Dizem que o Bruninho está vindo em março, o Bruninho está vindo, vai chegar lá na Irlanda. Mas se Deus quiser, em março, quando ele tiver 1 ano, a gente vai ficar aqui de novo com vocês, tá bom? Aplausos E as duas estrelas, a luz iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Irã-tô